Música 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 Amém. Louro de baixa, letra de empatia, Alcanias, Conceição, Concheira a Santa Luzia, Linda Vila de Carval. Amém. 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 Campos são o jardim, o cheiro que a rosas deitam, é que o meu bem fala a mim. É que nos pés ir abaixo, subi acima a roseia, de arrozas colhem o caixo. Sou frita, meus olhos vão para o frente, meu sentido fica atrás. As rosas colhem o caixo, o que a 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 rosas colhem o caixo, é que nos pés ir abaixo, subi acima a roseia, o que a rosas colhem o caixo, 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 a dizer amor perfeito, mas no mundo há tantos miles, com cinco quinas no peito. ao romper de a bela aurora, os caminhos são os jardins, o que a rosas colhem o caixo, o que a rosas colhem o caixo, o que a rosas colhem o caixo, É o que me fez mal a mim, é o que me fez vir abaixo, subi acima a roseira e as rosas colhei um cacho. Algo que é eu cantando, via-se o céu e a terra, agora ouço chorar, já eu não serei quem era. E o cheiro que a rosa deitou tem que me fez mal a mim. E o que me fez mal a mim, é o que me fez vir abaixo, ao recolher o cacho. Com o tempo que já passei, que me fez mal a mim, que subi acima a roseira, que a rola escolheu o cacho. Eu sou filho do cantor, netos bem, bem cantavam, sabia de ter que ver, se eu a geração lhe dava. Aura, 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 que me fez mal a mim, subi acima a roseira, já nos agulhei um cacho. E aura, 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 aura. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.